Alves, meu irmão, Frei Gilvã da CPT aqui, atrás da Câmara, a casa atrás é sua? É minha, aí é uma casinha que fizemos aí, né Frei Gilvã, porque eu moro de aluguel, mas minha família paga 400 reais por mês e a luta, a gente recebe um salário mínimo, aí o senhor sabe como é que é, né? A luta aí, a gente tem que correr atrás e aí fica meio pesado a gente estar pagando um aluguel com a terra dessa aqui que estava aí abandonada, graças a Deus, nós chegamos, limpamos, cuidamos igual o senhor está vendo aí, temos nossas plantações aqui, as bananeiras, temos as mandioca, pé de limão pé de pimenta aí, uns mamão plantado, nós tínhamos uma plantação de abóboras aqui, só que já colhemos, acabou Ah, parece que você está plantando até melancia ali, alguém? Melancia, aliás, as abóboras, as amas de abóbora, quiabo, né? É, nós temos tudo aqui, graças a Deus, e aqui Frei Gilvã, isso aqui, quando nós chegamos aqui, isso aqui era só o golfe, né? Que é a verdadeira macófrica, que era o lixão Que é o tal do lixão, que eles captam lá da barragem, né? Que eles falavam que cuidava da terra, isso E ali, a prova está ali, onde foi queimado, o golfe foi queimado, ficou ali a cinza, né? Que está ali a grande prova Então era o lixão aqui? Aqui era o lixão Nós entramos para dentro, fizemos, cuidamos, tiramos, aterramos mucada, plantamos Que serviu também de adubo, como queimou, serviu de adubo, né? E graças a Deus nós estamos aqui na luta com a companheira Marilene Dugate Que sempre deu aquele apoio para a gente O gado dos direitos humanos, né? Dos direitos humanos E hoje tem um senhor aí apoiando a gente também E os outros apoiadores da gente, graças a Deus, e estamos na luta, né? Ô Rob, você ali, quem está plantando ali? Aqui é a plantação do companheiro Elcio também, que aqui era um descalço Isso aqui é onde jogava porcos, mortos, galinha Tudo com o tipo de carniça que o senhor pensasse, ele jogava aí dentro Ele está transfigurando ali agora, plantando milho Tem milho, tem abóbora, tem bananeira, tudo plantado Nós não degradamos a natureza, que é derrubar as árvores Que as árvores de lei a gente não... E lá no fundo é o bairro União Lá no fundo é a Vila União E eles fizeram também que fez um grande descalço Largou jogada, igual ontem o senhor filmou Aquela nova União ali que foi 48 casas Que a tal da Itapebi fez Para realocar o povo da beira do rio Que foram atingidos pela construção da barragem Tem esse grande descalço que chama a orla aqui embaixo Tem aqui a ciclovia, que disse que era uma ciclovia Que ia ser um ponto que tinha as academias públicas Que tinha existido, hoje não existe mais Porque largaram jogado A prefeitura não cuida, nem eles vêm cuidar Então ficou aí jogado Nós temos a energia praticamente dentro da terra e não tem Porque a CEMIG não cuidou mais Porque eu acho que a prefeitura e a Neo Energia não cumpriu com os papéis desses Que tinham que cumprir, né Fred de Wander? Dá para a gente ver lá os postos lá da energia Está logo aqui os postos aqui da Neo Energia Faltando só a CEMIG ligar a energia Só faltando a ligar a energia para a gente ter nossa energia aqui E aí nós pararmos de usar a luz de vela, né? Igual a gente usa A gente só fica hoje na luz de vela aqui E tem muita família que hoje não está aqui dentro Que tem criança pequena e não tem como Se eu sinto, sem água e sem energia Não tem como estar aqui dentro, né? Nós fazemos um apelo Aí para nós conseguir a energia Conseguir água Para aqui, para a gente Com a paz e CEMIG, escuta o recado Esse recado é para vocês Nós estamos precisando E aí toda vez que a gente vai lá na Copasa Eles falam que tem que ter uma assinatura do prefeito E o prefeito fica negando nós essa assinatura Prefeito, assina aí Exige que Copasa e CEMIG coloquem rede de água e de energia Se não fosse essa assinatura do prefeito Nós já era para nós estarmos com água Que já é energia É igual o senhor viu Nós já iniciamos a abrir as ruas Que eles falaram que não iam fazer as ruas Que não pode Que a prefeitura não tem verba Que igual o senhor ontem explicou nós Que hoje é lei Hoje eles são obrigados a vir fazer O prefeito é obrigado a fazer a regularização urbana e fundiária Pela lei da RUBS Só que eles não queriam vir fazer Só que eles acharam que nós ia Porque eles queriam ir oprimir nós Só que nós não temos medo Nós viemos para a luta com a garra, força e vontade E nós começamos a abrir Faz rifa, a gente faz rifa A gente faz um bingo A gente faz uma feijoada Tudo mutirão Tudo mutirão Para a gente juntar, arrecadar um fundo Para a gente começar a pagar Para a gente abrir Igual a gente já gastamos 3.500 com a abertura de ruas Gastamos mais Mas muito dinheiro já gastamos aqui Nós fazendo nossas coisinhas Nossas rifas E transformando um lixão Uma área que estava totalmente abandonada Numa comunidade Uma comunidade Vamos transformar Vamos transformar não Já transformamos Que pelo que era aqui Hoje está de parabéns aí Que nossos companheiros aqui sabem Como é que é que isso era E graças a Deus Nós a galera aqui A turma de coragem Os homens de coragem As mulheres de coragem De fé Guerreiros Caímos para dentro Limpamos tudo E botamos no ponto Que o senhor está vendo aí Mas não está no ponto ainda não Que nós queremos ver mais bonito ainda Nós queremos ver se tem tudo calçadinho Bonitinho Viva a ocupação irmã Dorothy Viva a ocupação irmã Dorothy Viva Rua Canaã Josué Aqui na ocupação irmã Dorothy Josué meu irmão Você que foi o sucessor de Moisés Na luta pela terra aqui Sim Na ocupação irmã Dorothy Sim Está na luta aqui Estamos na luta Construindo a casinha e o quintal Construindo o meu quintal Daqui eu tiro o meu sustento Para mim e para os meus filhos Então nós tivemos necessidade Que nós moramos de aluguel Teve necessidade de ocupar aqui Para ter uma moradia digna Então por isso nós estamos aqui Hoje na luta Esse facão aqui gente Que vocês estão vendo Isso aqui é da luta De ir para a luta Aqui a produção Fruto da terra aqui É o fruto da terra Abóbora 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 Quiabo Tem mais plantação aí Bastante plantação Que beleza Batata que você plantou aqui Batata Bananeira 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 Lindo Que beleza lá atrás Lá quiabo Estou terminando meu barraco Quiabo Tem tudo aí Mandioca né Exatamente Que beleza Em breve eu vou voltar aqui Não deu para fazer um terreno Cana também ali né Minha rocinha aqui né Para tirar o sustento daqui É que beleza Aqui uma esperança nova né Aqui uma esperança nova E cada dia renova mais Em nome de Jesus Parabéns viu Que beleza Vida longa para a ocupação Irmão Dorothy Em nome de Jesus Salta divisa Minas Gerais Salta divisa Minas Gerais Mais duas casas Visão panorâmica Aqui na ocupação Irmão Dorothy Olha o monturo aqui Do tal de golfe Que é o lixão Que eles pegavam na barragem Tapebi E jogavam aqui Robson meu irmão Frei Gilvander aqui Isso que nós estamos mostrando aí É a barragem Aqui de Tapebi Construída aqui no Vale de Equitionha Aqui no Rio de Equitionha Ao lado do Salta divisa Em Minas Gerais Sim Frei Gilvander Mais uma vez bom dia né Nós vêm fazer essa reportagem de novo Mostrar a barragem E foi uma grande destruição Para a cidade de Salta divisa No bairro de Equitionha Aqui de primeiro Frei Gilvander Nós tinha a Cachoeira do Tombo da Fumaça Nós tinha a Pedra do Cantagalo A Toca do Urubu Tinha o Regato né E o Angelim Muitas cachoeiras bonitas que a gente tinha A gente podia tomar banho Os pescadores Tinha peixe à vontade Para pescar Aí veio essa barragem Fez essa devastação E aí fica esse descalço aí Mostrando para todos Ela está logo daqui 40 quilômetros a barragem Quer dizer um lago que dá mais de 40 quilômetros aí Dá mais de 40 quilômetros E logo embaixo está a barragem feita E está aí para todo mundo ver Esse lago aí que eles fizeram né Que falaram que ia ser beneficiado A Salta divisa Só que beneficiado A Salta divisa não teve nada Só teve destruição Muitas famílias Teve sair de suas casas Extratores de pedra Lavadeiras Os panhadores de areia Tudo perdeu aí Seus bens De ganhar seus meios de sobrevivência Que hoje O quebrador de pedra Hoje não pode mais quebrar pedra O extrator de areia Não tem como puxar areia Porque hoje não tem lugar mais para tirar Porque antigamente tinha Só que aí fizeram Uma associação Aí registrando Hoje só pode tirar areia Uma pessoa só na cidade Os outros panhadores de areia Não pode Foi tanto que eles tiveram que vender Seus jumentos Que eles panhavam né Suas areia E hoje já acabou tudo Não pode mais Hoje aqui Uma caçamba de areia Hoje aqui está custando 600 reais Que era uma coisa Que a gente mesmo Podia parar na beira do rio Com um carro E colocar dentro E fazer sua construção Então afetou As mais de 7 mil Pessoas que tem aqui Salta divisa E aí fica que Essa descausa Essa terra estava aqui jogada Mais uma vez Não vem falar de novo Da terra que estava jogada Que nós viemos Que aqui era o lixão O lixão da Itapebi Que hoje é mais conhecida Como Neoenergia E aí está aí Esse trem aí né Fez esse descaus Graças a Deus nós chegamos Para a luta Tomo Juntos 240 famílias 240 famílias Nessa luta Está aqui A casa do companheiro Renato Que é mais conhecida Como Cabocão A plantação está aqui Todinha do companheiro Cabocão Está limpo Porque acabou as abóboras Nós tivemos que fazer a limpeza Aqui logo do lado Nós temos o terreno Do companheiro Xinha Que está bem Cuidou Já limpou tudo E aí vem o maior descalço Foi as devastações que teve Principalmente com a natureza Com a mata Isso aqui era uma mata Que a gente tinha na beira do lago Muita madeira de lei Muita madeira de lei Hoje se andar aí dentro Hoje não tem como o senhor andar Porque o senhor está vendo Descaus das macrófricas Que é mais conhecido como gofo Ah esse negócio verde aí A tal da macrófita Que aparece em cima da água Que aparece em cima da água Que é causado pela poluição Dos esgotos de salto da divisa Que caem aí dentro Que eles falam Que nós não queremos Deixar eles mexerem na ete Que não existe isso Nós estamos de acordo Em fazer o serviço Quer dizer Sem o tratamento do esgoto Dá uma fermentação Dá uma fermentação E aparece essas plantas Em cima Que é mais conhecido como gofo Então eles falaram E vai tomando conta da barragem E vai tomando conta Hoje graças a Deus O vento está muito forte O vento levou ela Mas bem na verdade Feiju Vander Ela fica lá naquela ilha O senhor está vendo Tudo coberto aí de macrófitas Quer dizer Com esgoto vai fermentando a água Aquilo que o senhor está vendo Não é fazenda não Aquilo é tudo macrófita Ah que lá faz parte Que ele vê Acho que nós estamos vendo Tudo é água Faz parte da barragem Mas está coberto Só que está tudo coberto Pela macrófita O senhor está vendo aqui Logo aí Na frente Lá Aí o senhor já vê água lá na frente Isso aqui é tudo água Só que está tudo debaixo da macrófita E aí vem aquele descalço Tem um esgoto Que cai logo ali embaixo Que eles foram lá Mapearam Só que Quer dizer o esgoto da cidade Continuou caindo E cai dentro da própria terra Onde nós estamos aqui Só que o que eles fizeram Eles foram lá Colocaram um cano Para tentar enganar o povo Só que nós já tínhamos feito a filmagem Eles não sabiam Que nós já tínhamos preparado Com o Caleb Tudo o documento Nós já tínhamos corrido atrás Que veio o descalço Que eles fizeram a ete ali Que essa ete veio explodir ali Se tivesse uma criança Não só criança Como adulto Qual o povo gosta de sentar ali Todo dia de tarde A sorte que isso Foi 11 horas da noite Tinha machucado gente Eu acho que levava até a morte Algumas pessoas Se tivessem ali Que jogou muitos destroços Para longe E logo na frente Nós vamos mostrar ao senhor Que vai estar ali As duas etes paradas Tem mais de 20 Mais ou menos 22 anos Que ela está parada Que só funcionou Quando eles terminaram de fazer Que é logo ali na frente Quando eles terminaram de fazer Ela funcionava normal Só que aí depois Entregou para a prefeitura E não fez mais nada Ficou parada Aí a prefeitura fala Que o problema não é eles Que cuidam Quem cuida é a Itapebi Fica jogo de empurra Fica aquele jogo Empurra para cá Empurra para lá E ninguém resolve nada Entendeu? Então nós precisamos de que E aí a empresa Fica com caminhões Tentando arrancar a escrava Fica com as caçambas E com a Com a escavadeira Puxando com os barquinhos Trazendo pouco pouco Golf E não resolve nada Tentando enxugar gelo Tentando enxugar gelo Não resolve pela causa Do problema Que é fazer saneamento E não jogar esgoto Aqui dentro da barragem Inclusive eles trouxeram Uma máquina E a máquina trabalhou aí Não sei o motivo Que a máquina foi embora A gente não tem informação A máquina ficou aqui Seis meses Foi embora A máquina teve que ir embora Porque nós não sabemos o motivo A máquina estava Realmente a máquina Quando chegou essa máquina Estava mostrando serviço O lago estava mais limpo Só que depois que essa máquina Foi embora Voltou de novo Ficou até aí Para todo mundo ver As macófras voltaram de novo Atacar E eu creio para mim Que não tem jeito Que eles limparam A Lagoa da Pampura Não sei se Lá em Belo Horizonte No Belo Horizonte Os companheiros viam Que é uma máquina diferente Eu tenho para mim Se eles contratarem aquela máquina Essa macófra acaba Não, a causa central Lá em Belo Horizonte É resolver o problema Do esgoto Do esgoto Tem que fazer tratamento Do esgoto Ele cria uma A fermentação Que faz nascer Faz ela nascer Os macrófras Entendeu que a macrófra É nascida pela A fermentação Das fezes da gente Fezes, urina E demais Óleo de casa Que cai Gordura Sabonete Que vem para dentro do lago Que a gente toma o banho E vai juntando aquela crosta Aquela poluição E cria essa macrófra Mas com fé em Deus Nós temos muita fé em Deus Que vai dar certo Igual nós já estamos aqui Dentro da terra Que graças a Deus Nós recebemos uma notícia Muito boa Que o senhor trouxe Deu a gente Que a terra agora É nossa mesmo Que nós estamos na luta Nós só precisamos Do título da terra Para a gente Abraçar e falar assim Hoje é nossa mesmo Entregar para nós Mas com fé em Deus Já deu tudo certo E vai continuar dando certo E mais uma vez Fê Juveno Nós só temos a agradecer A visita do senhor Aqui em Salto da Divisa Hoje no Baixo de Kitionha Tamo junto meu irmão E viva a ocupação Irmã Dora Viva o povo de Salto da Divisa Viva Nosso direito vem Nosso direito vem Se não vem nosso direito O Brasil perde também Nosso direito vem Nosso direito vem Se não vem nosso direito O Brasil perde também Nem nega nossos direitos Será negado também Chega de tanta promessa Sem cumprir para ninguém Mas com os irmãos unidos O mundo muda de sentido E nossos direitos vem Nosso direito vem Nosso direito vem Se não vem nosso direito O Brasil perde também Nosso direito vem Nosso direito vem